Execução Homem assassinado a tiros no Jardim Petrópolis A irmã da vítima também foi atingida Quem estava lá? Areia de cemitério, diretor Estamos aqui na quadra 5 do Conjunto Jardim Petrópolis Recebemos a informação que um rapaz foi baleado Vamos até o local aqui para conferir o que aconteceu O SAMU se encontra aqui no local A viatura da polícia militar também dando aquele apoio E o rapaz se encontra baleado aqui nesse beco Enio, vamos tentar passar aqui Policial, são duas vítimas São duas vítimas, policial Sabe informar? Está ali, vamos aqui até o local Para mostrar para os senhores A força tática do 4º Batalhão se encontra aqui no local Duas pessoas baleadas aqui Um Um aparentemente parece que entrou em óbito A segunda pessoa Uma moça mãe aqui No maior desespero do mundo Infelizmente Isso é a marca da violência Está aí Essa jovem aí, ó A mãe Se encontra ali no maior desespero Olha o desespero dessa mãe E essa moça Está sendo levada para o HGE A moça foi atingida com algum tiro? Policial Como é? A moça foi atingida por algum tiro? Foi, foi Eu não sei quantos disparos Não sabe quantos O rapaz ali entrou em óbito A mãe está no maior desespero aí Ela nem acredita que o filho morreu A filha baleada E ela falando Eu não salvei o meu filho Porque eu fui tomar banho Desespero dessa mãe Ela daria até a vida por esse filho Olha a Siqueira Veja o desespero dessa mãe Isso deixa a gente até Olha o desespero dessa mãe Justamente na hora Muito triste Muito triste E a USA12 Continua ali Tentando reanimar A moça também Que está em estado grave Mas temos que parabenizar O pessoal do SAMU Como os senhores podem ver Fazendo de tudo O possível E o impossível Para salvar a vida dessa moça É com você Siqueira Júnior A moça também A moça também A moça também Transcrição e Legendas Pedro Negri